Alô gente bonita, alô você, está ligado com o Forró de Força, Gatinha Manhosa, você me dá a primeira vez aqui em Curitiba, recebendo um carinho enorme com o meu grande amigo José Duto, um dos maiores fãs da Gatinha Manhosa. Eu acho que eu só tenho que agradecer. Alô Brasil, é a gatinha começando a percorrer as suas fronteiras. Curitiba, daqui a pouquinho a gente se encontra. Nossa, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Gatinha. Obrigado. Muitas emoções. Pelo sucesso do Forró de Força. Estamos ligados.